Oi amigos, tô de volta com mais um vídeo pro canal E um vídeo muito, 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 muito legal Porque eu vou arrumar pra vocês a mala Pro lugar secreto Que vocês ainda não sabem pra onde é Mas se você assistiu o vídeo que saiu antes de ontem no canal Quinta-feira Você vai ter visto o que eu falei Que a gente vai pra uma ilha Fora do Brasil E aí, ficou no ar Sei, mãe, só assim mesmo, no meio do vídeo Isso mesmo, isso mesmo Olha a casinha É feiticeira Gente, eu tô aqui com a parte de baixo de biquíni Porque os looks serão praianos, né? Já que ele é uma ilha Mas é isso, Tontãozinho, tá aqui pra ajudar a gente Na arrumação dessa mala, né, Tontão? Essa mala, que é uma mala linda Se Deus quiser O ideal é de querer Então você liga a Manoel também pra tossir nas horas vagas Se ela tiver um silêncio, ela tosse pra gente Nossa Mas é isso Eu sei que vocês gostam de vídeo assim Então deixa muito like aí Se inscreve no canal, se tá arrumando os meninos Então vai, se inscreve e compartilha com todo mundo Ativa o sininho e serve de todos os outros dias Se inscreve no Instagram Pra ser ali de cima E comenta e se inscreve e vem no canal Esse ano de 2023, tá bom? Então bora pra mala Eu vou começar experimentando os biquínis Porque Pra ET? Não é, mas é um pra ET praiana Não, pra ET praiana Não sei onde, Tontão Pra ET praiana Só porque é azul É, vai te amar É, né Vai usar à noite, gente Com uma rasteira Pra ir jantar Nossa E realmente eu vou estar entregando, viu? Entendeu? O look pra ET Pra jantar numa ilha Mas aqui, ó O pa ET Achei que quebrar também Esse pa ET você pode usar com coisa Você pode usar com uma partinha de um biquíni Aqui, tá estimado? É que ela não sai muito e doida Você tem, você quer Experimentei esse aqui Só que assim, gente Eu acho que eu já Não sei Eu não gosto muito dessa calcinha aqui Porque ela aperta um pouco Porque essa área é minha É a onça saindo do mar Eu acho que a onça pra mim já foi Eu vou experimentar esse Porque eu acho que esse aqui vai ficar diferente Do que eu já tive Que eu já usei Eu não gosto de biquíni assim Posso experimentar Mas é algo que eu não curto Acho que vai ser um burruteudo Quando você sai do biquíni Com a piadó Com a piadó Com a piadó Com a piadó Não sei, mas não vai ficar certo Esse biquíni aqui eu já gostei Porque eu achei diferente Nunca tive um biquíni assim Nessa pegada Assim, metalizado e tal E colorido Acho que pra ele vai ficar bem bacana Agora a gente tem que ver Uma saída pra usar com ele Acho que marcou muito Me deixou quadrada Sem descer ela Me deixou quadrada Não, não te deixou quadrada não Menina Não tá me marcando a cintura Ai, bonito isso aí Mas marca aqui, ó Não gosto Ó, gostei Vou usar como saída, então Com esse biquíni Porque se eu tivesse sem biquíni Gente, ficaria um pouco duvidoso Por causa do meu peito, né Aí teria que ajustar Teria que ajustar tudo assim Deixa eu deixar mais Isso Mas como que é praia Você pode usar mais soltinho Que tá mais confortável Ela também É, pode deixar ele mais solto mesmo Não, mas se você quiser A gente Também Ó, resolvido o problema Só Ah, mas acho que eu prefiro mais solto Só Abaixar a nossa Eu acho que o papel A gente pode usar assim Mais solto Será que é mais à vontade Só uma rasteira A gente vai entrar no pé Chinelo, né Pra uma praia Não sei Também vou ver Não sei não Viu, Tom Tom Ah? Não sei não Não sei se você faz o meu peito O que que você achou Achei que esse modelo Me deixa muito quadradona Que meu ombro é largo Aí, tipo Me deixa muito Dá nada quadrado aí Dói um pouco o pescoço Não, mas dá pra soltar mais um pouquinho Mas se soltar, meu peito cai, né, more? Ou o pescoço meu não é peito caído Não gostei Galera, esse biquíni aqui Eu já tenho E eu acho que eu vou Ir com este Vestido aqui como saída Com este biquíni Tô fazendo mil projetos Chego lá, coloco a parte de cima Com um short de Flex Ó, que chique Só com o Zé Ceno, né? Não Zé Felipe Da Fendi Ó, que chique Só com o Zé Ceno Sim, sabe, hein? Uh! Ó Eu não tenho uma bolsa de praia Isso aqui é pra gente usar em qualquer momento A gente vai jogar um lenço, né? A gente vai chegar Tá bolsando Isso aqui é a praia Entendeu? Tá Ó Que lenço? Eu acho que eu acho um lenço Eu tenho bastante Deixa eu ver Eu tenho uns lenço aqui Um lenço colorido Pra gente pôr aqui Mas eu tenho uns lenço lá em casa também Eu achei que eu não tinha Eu tenho uns lá Ótimo Aqui, ó Eu tenho uns que é pra colocar na alça mesmo Só pra entrar Olha, aqui também fica legal Fica Fica bem pra isso aqui, né? Fica Amei E tipo, super leve Acho que esse aqui vai ser o primeiro look que eu ia usar Porque eu achei que tipo Tá super lindo Foi tipo, pra eu É dias namorados, hein? Dia 12 É Eu preciso entregar no look Aqui, ó Como que eu lavo esse lapos aqui, ó Da Nout Eu acho que tem mais um tom, né? É, eu vou entregar esse lapos, ó Amei Linda do jeito que é Amei Gente, olha esse vestidinho que eu experimentei Que coisa mais linda do mundo Olha atrás dele Olha isso Que coisa maravilhosa Tô pensando em usar Não sei Às vezes no jantado, dia 12 Né? Que é dia dos namorados Não vai dar bolsa não Tá na ilha Então não sei se você quer levar um telefone Um cartão de crédito Entendeu? Só isso assim, ó É, perde, esquece Não, fala não perder, esquece Você não esquece, não Você não fica bêbada Não vai ter cabaré fire lá Você não sabe Eu tô lendo da minha lá Cabaré fire? Tô brincando Ai, gente, mas eu amei Esse aqui foi o presente da Alete Ela me deu esse vestido lindo Ele vem com um forro por baixo Mas como eu vou estar na ilha Eu vou usar sem forro Vou usar assim Tô com uma calcinha por baixo Pra não aparecer nada, né? E é isso Eu amei muito Este look super confortável também Então, nota bem Galera Olha esse biquíni Ele é de tricô Coisa mais maravilhosa do mundo Abunda um pouco A calcinha ficou um pouco grande no mundo Mas é o que temos Ó De saída temos uma calça Se você quiser fazer tudo no preto Que eu acho chique Que isso? É uma saia isso aqui Ai, eu prefiro a saia? Então, amizinho Essa não é saia não, amor É uma saia sim, não é? É? É sim Mas ela não tem lugar pra apertar Ela, tipo assim Se der certo, deu Se não der, já era Eu acho que é, amiga Acho que ela tem esse rolê dela aí, ó Deu? 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 Não deu? Não deu? Ó, tem esse todo coloridinho Só que ele já é mais um vestidinho, ó Não é essa saia? Deu? 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 Que ela ficou caindo Sabe qual é o que eu foda? Odeio essa calça pegando frango Amiga, mas isso é praia? É o ó É praia, amiga Não é essa, pode ser dentro da piscina Calça pega frango não dá pra mim Eu achei que ficou bonito O que você achou, Everett? Eu também achei bem bonito Seja sincero Calça pega frango Amiga, eu não acho que é uma coisa que taca fona, entendeu? Tão fona Eu não acho, quando taca fona, eu falo Taca fona Amiga, não tá tão pega frango assim, não Tão tá batendo lá no seu peito, pãe Vou esperar, vou usar cinco minutos? Cinco minutos Nossa, não vou usar nenhum O pessoal está todo Eu acho só que é uma unha Ai, fica muito grande Meu seu rosto tá lindo, meu Vou ficar muito grande, eu emagreci Olha lá Nossa, cisco é cisco bem Ciclope Bem são leves De quê? Dos peixes, nossa ciclope Nossa, é muito pega frango essa calça Não é não, amiga Muito pega frango Deixa eu filmar aqui Pra o pessoal ver e entender Não, não é muito pega frango Olha isso, gente É uma calça que... Ai, tá batendo no peito do seu pé Agora, mas vai subir, ó Ó, não vou ter um tom-tonal Pra ficar arrumando pra mim toda hora Mas é só você puxar um pouquinho É só você fazer assim, ó Felelinha É verdade É uma caidinha Achei muito bonito isso aí Não tem outra? Calça preta ou não? Outra saída Nossa, eu achei chique O cabelo seria solto Porque com esse look não está legal preso Eu faço cabelo com peso ali Tá, gostei Nossa, esse óculos é imenso na minha cara Agora que chega de perto eu vi Chega de perto Tô uma mosca Quando eu compro esse óculos Eu agrada da Aurelice Me rostava, tipo... Ima, isso que eu tinha engordado 23kg Então... Tem da Prada Preta Ali, ó Preta praia Ótimo Galera, olha esse conjuntinho Que coisa mais linda da vida Achei muito fofo Esse aqui dá até pra usar com meu chinelinho, amigo Pra não precisar usar muita coisa Aham Com meu chinelinho de... De conchinha Aham, de conchinha A gente coloca com... Isso ficou lindo Nossa Ficou lindo, né? Olha que esse óculos ficou super legal Porque eu acho que nessa ilha Tem algumas... Alguns lugarzinhos pra ir, sabe? Fora do resort Alguns passeiozinhos? Não, tipo... Tipo uma cidadezinha Ah, eu acho É... Eu acho, pelo que eu li Mais ou menos Parece que tem Se tiver vai ser muito bom A gente vai poder dar uma volta E aí eu vou usar isso Ah, doi O chinelinho Deixa eu pegar o chinelo Deixa eu pegar Aqui, toma aqui Ou pode dar esse de salto também Ou esse aqui Às vezes esse aqui, né? Fica... Fica de salto que é melhor que um raspa É, ele não te dá mais alturinho É Ó Bem lindinho Amei Esse biquíni é muito lindo É da Isabela 10 biquíni Nossa Ela arrasou Muito nas entregas Agora eu achei que vai ficar Vamos ver Pra usar com ele Que lindinho Achei... É... Eu achei que ficou mal lindinho É porque ele faz... Ele faz fusão Com o embaixo Com os brilhinhos, ó Saindinha Pra usar Coloca o chinelinho havaiana Pra uma braia Bem com Bem tipo... Turu 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 Tem essa aqui na pauta de química É a noite Amei, amei, amei Temos Galera No final das contas Eu acho que eu vou deixar aquele Que eu falei pra vocês De jantar de desamorados E vou ficar com este Que eu gostei muito Desenhou o seu corpo Ficou assim, ó É? Uhum Tá achando um pouco Muito ombro da massa Não Tá maravilhosa Ó Olha o traço Gente, olha esse vestido Coisa mais linda da vida Coloquei um pequenininho Rosa por baixo Mas não necessariamente Eu vou com ele pra praia Tipo... Pode ser que eu use ele Mas com um pequenininho Por baixo mesmo Porque ele é transparente Sabe? Ele não vai até o chão Mas... Ele é um midi A gente achou maravilhoso Você achou? Uhum Mas eu vou ficar um pouco Pansudinha Não, eu já vi só o barril Assim, a... A... Mas a sombra aqui Ela tá bem bonita O bombom ficou bonito Tipo... Ai... Tudo bem? Aí como eu faço Fechou já Fechou, fechou 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 Me arrumar Sei lá Gosto que eu vou tentar ver Essa vilinha ali Lá, sabe? É, entendeu? Talvez tenha Não sei Mas se não tiver também A gente tá levando Vai lá Aham Ai, acho legal Acho muito... Muito urgente Esse pier, gente Nossa, eu odeio Esse aqui... Galera, estamos aqui agora Acrescentando algumas coisas Na mala Tipo calcinha Pijama Regatinho É, regatinhas ali na... Na mão do pontão Roubo de academia É... Eu tô acrescentando Esse vestido também Usei em Dubai Eu acho que ele vai ficar Um pouco largo em mim Mas ele vai ficar confortável Fechou E também Tô já organizando Minha necessaire Pra não esquecer nada E é isto Nossa, coloquei Tudo torto aqui Agora eu tô procurando Aerolook Que roupa Eu vou Que roupa eu vou Eu acho Que eu vou acabar Pegando Tipo... Aquele Que eu falei Vai ficar bonito Agora deixa eu falar Um segundo Essa calça Essa blusinha aqui Fica legal também Essa calça Com essa blusinha Pra ir Com tênis novo Coisa que ele nem É princesa, sabe Porque... A calça tampa A calça tampa Vou com esse E agora eu tenho que Planejar um look de volta Pra usar com esse mesmo tênis Porque eu só vou levar Esse tênis E o outro de academia Então... É... O look pra ir Tá ok Deixa eu colocar aqui Pendurado Look pra ir Ok Agora O look pra voltar Cadê aquele macacão preto, hein? Tá lá embaixo Acho que não vai jogar Acho que eu vou pegar ele não Vou pegar esse conjunto aqui Esse conjunto com regata Por dentro Com uma... Regata não Com uma... Porque se eu sentir calor O negócio E volta com tênis Dá tudo certo Esse aqui é batido Dez, sério Tipo, se você for olhar Minha arrumação de mala Todos os vídeos Provavelmente esse conjunto aparece Todos Todos os vídeos Acho que não tem um de arrumação de mala Que esse conjunto não tá Aqui você podia também Aquele... Ah não Mas com esse tênis Vai ficar bom não Aquele verde da Adidas Verde marca texto Ah é A Virgínia não tá numa fase Muito neon, sabia Não é? Não Tá gostando muito bom Olha os óculos ali Pelo amor de Deus Ah tem que pegar o meu Aquele verdinho Vou colocar nas cases Tá Esse aqui também não pode esquecer Porque ele é muito escurinho né Ele fica lindo gente Esse óculos foi 30 dólares 30? Foi né? Você falou que foi 30 dólares E eu comprei um Primeira vez desse ano Que eu fui pra lá Pra Miami Comprei Cheguei Perdi Voltei Graças a Deus Tinha ele lá De novo Na mesma loja Aí eu comprei Porque eu amei 30 dólares Esse aqui também foi 30 dólares Da mesma loja Então a gente pergunta E ele é mara Porque eu gosto de lente clara Então assim Eu coloco Esse e o verde Da agude também Tem clarinho Lente clara Eu coloco ele E vivo o dia inteiro Se for possível Agora os outros Deixa eu te falar Esses óculos de 30 dólares Que ela processa a diferença Listo Ficou um pouquinho Na hora que eu tiro Com a vista um pouquinho Embaçada Porque talvez ele não seja É o contrário desses aqui Tipo Esse aqui também Eu fico o dia inteiro Se deixar Ficar lente clara E eu tiro Eu acho que era isso Tá bom Dá pra ter tudo né gente 30 dólares Ai tem que colocar Minha vitamina Já vou até Já vai meu Um potinho aqui Eu sempre ia pra bolsa Como você vai fazer Você vai fazer uma Marinha de mão né Pra você Ou não precisa É eu levo vitamina Na bolsa Porque eu tomo o dia Então A gente vai dar pra vocês Hoje O Zé pediu Hoje não No dia da classe Zé pediu pro Ebert Ir no sex shop Comprar Coisinhas Carará Ó Ó a bolsa Ficando Eu vou viajar Com a minha hermés né Ó Vou viajar Com a minha hermés Com a peça da Prada Ela é maior zona Mais difícil Maior zona De Então tá aqui Já vou até colocar Eu tenho que tirar As coisas dela Meu Deus Falei Onde vai Tem Onde vai Tem Nem adianta Gente Nossa Essa bala é uma delícia Você quer Quer não? Que bala mesmo O bala de canela Não Tô com o óculos Do Lucas Guedes Aqui Não vai nem pra usar Porque a cabeça dele é grande Gente Não sei que ele consegue Colocar isso lá Porque ele é tipo O rosê é tão redondo Mas olha 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 Não precisa nem Não precisa nem Abraxar tudo Não Só cachorro Lucas Vai ter que vir Goi na pegar Tá Melatorina Que não pode faltar Nunca Vem do lado Minha cama Ó Gente Aqui do lado Minha cama Também tem Melatorina Esquenta a garganta A gente Quem falou Acho que foi o Everton O Everton Era a pessoa que a gente Deu essa bala pra ele Pra zoar ele Pra ele dizer Não amiga Eu gosto mesmo Dessa bala Nó É amigos e amigas Tirando o passaporte Da galera Pois essa viagem Será só eu e zé Acreditem se quiser Essa viagem Nós Apenas nós E precisa de visto Então por isso que a gente Tem o problema Porque eu tenho o passaporte Americana E tem o brasileiro E o zé Felipe Tem o passaporte Dele O brasileiro Que tá Legalizado Não Que tá Não Ele tem o visto E tem o passaporte Em outro lugar Porque tipo assim O visto tá no passaporte Que já venceu E aí ele renovou E aí ele tem que levar os dois Por isso que levaram os quatro Passaportes Mas Essa galera Vai ficar Tristeza Vamos salvar Essa bala Nossa senhora A próxima vez Você vai me oferecer Eu vou falar Obrigadão Vai sim E passando aqui Pra finalizar o vídeo Com vocês Gente Esse vídeo Deu bastante minutos Eu acho Mas gente Arrumando a mala Eu acho que eu mostrei Todos os looks Que eu tô levando Se não tiver mostrado Algum Foi tipo um conjuntinho De última hora Que eu peguei Um short Um top E pijama Rua de academia Tipo Nada demais Os looks Elaborados Que a gente fez Montação Eu mostrei tudo Espero não esquecer nada Espero que eu tô levando Tudo certo Espero que lá Não esteja frio Não fique frio A noite Porque se ficar frio A noite Senta na graxa Já entra ali E vê a Temperatura Que é a noite Vou ver já Mas enfim É isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Eu sei que vocês gostam De vídeo assim Então deixa muito like Se inscreve no canal Se tá arrumando 2 milhões Então vai se inscrever Pra parte de tudo No ativo Se inscreve Doce No dia 7 horas da manhã Se inscreve no Instagram E comenta se inscreve No canal Esse é o André 23 Um beijo E até o próximo vídeo Tchau